Red X With the Musical, sou um afidado Nós dois, eu mesmo pacto Pra que que falas alto? Se és tu só falar, eu ouvir Eu quero discutir Se podes dormir toda noite Fazer sonhos pra mim Facilita o processo enquanto tocar Amanhã o mundo vai chamar Dormir só não é minha vontade Fazer arte a maiores de idade Não é só fuck Vês-me a outra parte Também só tens eu Meu nome é Nutel Nossas mãos coladas Eu tô corpo em braça Vem cá na minha bela Seu fim pra não esqueceres Vens e vais mais de uma vez Molha, dispara no fuzil Sabes sofrer, senão tipo 11 Deixa de estar à vontade Eu te provo e tu sabes que eu sou de verdade Red X Por que que ficares distante, mamacê? Nós dois, eu mesmo pacto Pra que que falas alto? Se és tu só falar, eu ouvir Não quero discutir Se podes dormir toda noite a fazer sonhos pra mim Facilita o processo enquanto tocar Amanhã o mundo vai chamar Dormir só não é minha vontade Fazer arte pra maiores de idade Sou meu vidá-los Sou meu vidá-los E eu mesmo pacto Pra que que falas alto? Se és tu só falar, eu ouvir Não quero discutir Se podes dormir toda noite a fazer sonhos pra mim Facilita o processo enquanto tocar Amanhã o mundo vai chamar Dormir só não é minha vontade Fazer arte na maiores de idade Sou novidados